O PSDB está analisando as medidas anunciadas pelo governo e obviamente aquilo que for importante para o Brasil que vier na direção da recuperação da nossa economia e dos empregos obviamente o PSDB se colocará a favor. Nós somos contra a criação de novos impostos mas a forma, a meu ver, pouco corajosa e clara com que o governo defende a própria CPMF e me refiro especificamente agora à questão da alíquota é uma demonstração de que eles estão temerosos de terem apoio sequer da sua base no Congresso Nacional. Os governadores do PSDB já vêm se manifestando contrariamente ao aumento de tributos e acho que em relação ao governo federal a desconfiança da sociedade se estende aos governadores. Não há confiança hoje de que a presidente possa aprovar essas medidas e mais do que isso, recolocar o Brasil na rota do crescimento. Legenda Adriana Zanotto